Dia 6 de Outubro Dia 6 de Outubro Vamos votar em Bruno Carvalho Vamos confirmar pela renovação A juventude vai ter vez Votando certo no 11-3-3-3 Vota, vota 11-3-3-3 Bruno Carvalho É 11-3-3-3 Vota, vota 11-3-3-3 Bruno Carvalho É 11-3-3-3 Pra renovar É menos promessas e mais ação É 11-3-3-3 Bruno Carvalho Meu fotógrafo Dia 6 de Outubro Vamos votar em Bruno Carvalho Vamos confirmar pela renovação A juventude vai ter vez Votando certo no 11-3-3-3 Vota, vota 11-3-3-3 Bruno Carvalho É 11-3-3-3 Vota, vota 11-3-3-3 Bruno Carvalho É 11-3-3-3 Vota, vota 11-3-3-3 Bruno Carvalho É 11-3-3-3 Vota, vota 11-3-3-3 Pro vereador é Bruno Carvalho É 11-3-3-3 Vota, vota Vota, vota Para a juventude dar certo Vota, vota É Bruno Carvalho O meu vereador É 11-3-3-3 Ê É, 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 é A vera 11-3-3-3 Bruno Carvalho Olho a aprovalho Vamos tomar 5-3-3-3 Vai Vadis 11-3-3-3 11-3-3-3 11-3-3-3 Amém.